Oi meus amores, a receitinha de hoje é uma deliciosa rosquinha de leite condensado fácil de preparar gente e é uma delícia, você vai gostar dessa receita e ótimo para você estar tomando no café da manhã, no café da tarde com aquele cafezinho, é tudo de bom, então fica comigo até o final do vídeo e vamos lá conferir a receita e para começar a nossa receita eu tenho aqui uma caixa de leite condensado de 395 gramas uma xícara de leite de 240 ml meia xícara de óleo uma colher de chá de sal uma colher de sopa de erva doce semente de erva doce vamos misturar bem já misturei bem aqui os líquidos, agora vamos levar ao fogo já liguei o fogo, agora vou ficar mexendo aqui até iniciar a fervura já começou a ferver, agora vou adicionar aqui duas xícaras de fubá mexer bem rápido e uma e meia de polvilho doce mexendo bem rápido para não embolar eu abaixei o fogo e vou ficar mexendo até ele começar a soltar do fundo da panela já cozinhou aqui por cinco minutos que eu estou mexendo aqui já está desgrudando do fundo da panela vou desligar o fogo vamos despejar na tigela essa massa e vamos esperar ela esfriar um pouquinho para a gente estar amassando ela terminando a receita eu fiquei mexendo a massa aqui para ela ir esfriando mais rápido ela já está morna agora eu vou começar a acrescentar o ovo vou colocar um ovo de cada vez e vou misturar em cada adição de ovo a gente vai misturando eu vou lavar as minhas mãos para me amassar com as mãos vou acrescentar outro ovo são dois ovos já misturei bem aqui os ovos agora vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo vou misturar já estou misturando com a mão vou continuar porque é mais prático já misturei bem o fermento aqui já lavei minhas mãos agora nós vamos moldar nossas broinhas vou pegar uma quantidade mais ou menos uma colher de sopa tem aqui uma xícara que eu untei com manteiga e polvilhei com fubá para a gente estar moldando nossas broinhas vou colocar aqui na xícara vou bolear ela aqui dentro da xícara e olha que bonitinha e vamos colocar aqui na forma untada com manteiga também e com fubá pode untar com óleo também cada vez que você for bolear você espolvilha um pouco de fubá não precisa untar mais com manteiga é só jogar um pouquinho de fubá no fundo da xícara que já dá para bolear e vamos colocando aqui dando uma distância entre uma e outra já terminei de de colocar as broinha de moldar as broinha aqui rendeu 26 broinha mas isso vai depender do tamanho que você vai fazer a broinha né ou se fizer menorzinha ela pode render até 40 broinhas então agora nós vamos levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos aproximadamente aí você vê quando ela tiver começando a ficar douradinha embaixo já tá boa não espera dourar totalmente em cima não porque senão vai queimar a receita tá pronta meus amores vem comigo agora conferir o resultado desta delícia olha só que maravilha que ficaram as nossas cosquinhas broinhas quando você perceber que tá douradinha aqui embaixo você já pode tirar do forno e vamos abrir uma aqui para você estar vendo que delícia que essas cosquinhas olha só e um cheirinho delicioso gente um aroma de erva doce um aroma de erva doce maravilhoso vamos experimentar uma delícia façam aí que vocês vão gostar e se você gostou do vídeo curte comente aqui embaixo e compartilha combinado meus amores eu amo vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau meus amores tchau 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 tchau